Pração, meu parceiro Renê! Sim, bó! Bora, meu parceiro Du! Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não legal Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada E viu que tava errada, tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não legal Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Isso é mix Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada E viu que tava errada, tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Olha, dá a roupa pela casa Tá sentindo falta da cama amarrotada Do cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada Bora, parceiro Dudu E não da galera de filões Ô, parção Bora, parceiro Júnior e companhia Ó o Luciano aí, o homem é bom É show, garotinho Agora meu Duduzinho Chama mais um aí que é sucesso Vamos simbora Repertório novo É, só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Tá pensando que eu sou biscoitinho Só sigo na hora do leitinho Eu não quero, pra mim acabou Não quero mais Olha, nem mais um beijo É, mais um cheiro Vê se me deixa em paz Não quero mais Nem mais um beijo É, mais um beijo É, mais um cheiro E vê se me deixa em paz Quer me fazer de biscoitinho Só sigo na hora do leitinho Só sigo quando não tem carinho Só sigo quando não tem amor Não tem biscoitinho Só me quer na hora do leitinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor Simba É, só me quer na hora do leitinho É, só me quer na hora do leitinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do leitinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem carinho É me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor O professor da galera Vá papai, vamos embora Ricardo Souza, o cantor da galera Mais um repertório novo aí pra gente, Dudu Simbora mais sucesso O repertório da galera ao vivo A melhor do Brasil, papai Bora, Dudu Você tem que ralar no meu barraco, tu vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você tentar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se entregar E porque eu não nego, também não arrego Bora, 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 vambora Bora se entregar Vambora, 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 vambora Bora se entregar Bora, bora, vambora, vambora Hoje esse vai que rola Vem, vem, vem É show, papai! Bora tomar uma Bora tomar hoje Já já passa aí com a caixinha, viu? Já já passa aí com a caixinha Preparar o terreno Ô, Simbora Bora, Matisse Você tem que ralar no meu barraco, tu vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer O couro vai comer Se você tentar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se entregar Pois de boca não nego Também não arrego Bora, 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 vambora, vambora, vambora Bora se entregar Vambora, 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 vambora Bora se entregar Bora, 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 bora Pois esse vai que rola Vem, 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 vem Chama, papai E o nome dele é Luciano Ô, estourado Bora, papai Chama, suílio na dação, vai Izaga E tele E rama E rama Olha o dançarino aí E aí, papai Bom, meu irmão Cuidado com o dadá, viu? Cuidado com o dadá aí, ó Homem é perigoso, e mais Repertório novo pra bater no paredão Mais ou menos assim, ó Ah, o que é que é isso? Vamos começar o combate agora, hein Bate Vai começar o combate Vai Oh, soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma Oh, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma Oh, bate, bate com vontade Vai começar o combate Oh, soca, soca, toma Toma, toma Bate, bate com vontade Soca, toma Oh, bate, bate com vontade Soca, soca, toma Toma, toma Bate, bate com vontade Soca, toma Repertório pra tocar no quadro Esse é Ricardo Souza Lembrando que no próximo sábado Será que isso é tradicional Festa Lá em Mulungu, paraíba Brasil Ah, o que que é isso? As fobrinhas, o pai Entrando em conflito É que entre a nossa rola Do atrito Qual vai que tem mais alento Qual vai que sabe o mais Vai começar O combate O soca, soca, toma Bate, bate Soca, toma Bate, bate com vontade E vai começar O combate Soca, soca Toma, toma Bate, bate com vontade Soca, toma O baixa, bate com vontade Soca, soca, toma Soca, toma, ou bate, bate com vontade, vai A galera do camarote, o camarote que quisaria A galera das tendas, tamo junto, tamo junto papai É nóis, é nóis, vai, tchau Bora Zé Carlos Mais um repertório novo aí pra gente Dudu, vai Duduzinho Vamos simbora Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Era o dança porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Eu perguntei o que, ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Bora Juninho Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser aqui em pilões A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando Repertório do Céu cantor da galera em nome de René Sondes É Vix, gravações Alô Dodá Tem que respeitar, papai Chama pra dançar Segue lá no Instagram Arroba Ricardo Souza Oficial Segue lá Acompanha nossos vídeos E vem comigo, vem Puxa mais um aí, meu dozinho Vai Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Mas não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Ou por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou, amor Se você quiser Soprou a amizade Sem muita intimidade É só o tchau É só o tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só o tchau É só o tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Bora pilões, bora pilões, bora pilões Que pé do ar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Mas não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Mas se um dia a gente se encontrar na rua Ou por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou, amor E se você quiser Sobrou a amizade Fique ciente que acabou, amor É só o tchau Tem que respeitar Tem que respeitar ela, viu Esse é o comportamento de um ex-casal Alô, Francisco, foda-se o convidado Tem que respeitar, papai Sim, amor Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal E é só o tchau É só o tchau Sem abraço e nem beijo É o comportamento de um ex-casal E é, papai Vamos segurar, Duduzinho É só o tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Tamo junto, uma boa A partir de agora o melhor repertório da região Chama na pressão Chegando aqui, meu parceiro Renê Alô, Pinóis Tamo junto Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Pra gente não tem vestida Nós chama na pressão Se quer forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Que é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Pra gente não tem vestida Nós chama na pressão Se quer forró de verdade Aumenta o som do paredão Você vai A galera do interior É foda Respeito o meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar um aqui Pra curtir não tem hora Galera do interior É foda Respeito o meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar um aqui Pra curtir não tem hora Alô pilão Nós somos juntos Uma boa Sejam bem-vindos e bem-vindas Essa festa é bacana Tá começando agora O melhor show da região Se é Ricardo Souza Chama na pressão E bem-vindo Fique à vontade Que é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Pra gente não tem vestida Nós chama na pressão Se quer forró de verdade Aumenta o som do paredão Vem-vindo Fique à vontade Que é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Pra gente não tem vestida Aquilo é chama na pressão Se quer forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeito o meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora Galera do interior É foda Respeito o meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora pilões Bora pilões Tamo junto Repertório novo Pra tocar no paredão Isso é Ricardo Souza, papai Oh, cantor da galera Ao vivo Chamarão, Alessandro Segue lá no Instagram Arroba Ricardo Souza Oficial Oh, melhor da região Melhor do Brasil, papai Bora, Júnior Passarão, Júnior Tamo junto, papai Bora meu Duduzinho Chama mais um aí Que é sucesso Vamos embora Hoje é sexta-feira Segunda rotineira Você já sabe como é Estresse no trabalho Confusão com uma mulher Vou contar pra pagar Prova pra chutar FDS chegou Hoje é sexta-feira Olha quem apareceu Bora Bora tomar uma É sexta-feira É dia de ficar louco Vai E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira Fora de uma rua É sexta-feira É dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira Segunda rotineira Você já sabe como é Estresse no trabalho Confusão com uma mulher Vou contar pra pagar Prova pra chutar O estresse bateu Olha quem apareceu Bora tomar uma Hoje é sexta-feira Bora tomar uma Bora tomar uma É sexta-feira É dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo O nome dele é Jaime Neto Ô, Jaime Vamos simbora Alô, meu sanfoneiro Lá no O melhor O melhor do Brasil, papai Daqui a pouquinho eu vou tocar aí, ó Embaixo Tá tomando uma Tomando uma Show Mais um aí pra galera, vai aí Fala de amor pra essa turma boa de vilões Bora meu parceiro Eu te conheci depois que a gente convidou E visse onde é que arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de currutela Abrindo cerveja com dente Rezando pra te passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou E eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular No bloco é tijolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Seja sendo feliz Confesso que a vida aqui já vai dar por um tris Eu vou trocar meu celular No bloco é tijolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Seja sendo feliz Certeza que minha vida aqui já vai dar por um tris Me mata não Essa internet virou arma na sua mão E se eu ver mais um vídeo seu Seja sendo feliz Certeza que minha vida aqui já vai dar por um tris Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Bora Júnior Opa, é nossa aí do Brasil papai Bora Júnior Eu te conheci depois que a gente terminou Fiz onde é que arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui No mar de Rutela Abrindo cerveja com dente Rezando pra te passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular No bloco é tijolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Seja sendo feliz Certeza que minha vida vai dar por um tris Eu vou trocar meu celular No bloco é tijolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Seja sendo feliz Certeza que minha vida Que já vai dar por um tris Vai acertando aqui minha vida Que já vai dar por um tris Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Bora parceiro Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Bora pilões Ô Jussara Tem que respeitar Viu Vamos simbora Ser Ricardo Souza O melhor repertório da região E aí papai É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje Gente Nessa festa bacana Fim na segunda vez aqui viu Com vocês Vocês não sabem o tamanho da honra Que eu sinto de estar aqui com vocês hoje Dá o tom aí do lua Vamos colocar a galera pra beber agora Vamos botar a galera pra beber agora Pode preparar o copo papai Meu parceiro Lindeberg Alves Ô forró estouradão Tá aqui o homem Galera Lembrando que a moça tá passando aí com a caixinha A moça tá passando com a caixinha aí Você que se sentiu à vontade Pra nos ajudar hoje Nessa noite bacana Ajudar o pobre do cantor Que tá sofrido Pode contribuir Contribua gente Se você não tiver dinheiro Eu aceito Pode colocar Relógio, carteira, celular Rimou Tá vendo Júnior bota o dinheiro do açaí Todo mundo Vamos contribuir com o cantor O cantor tá sofrido Menina Passa por todo buraco aí Vem isso menina Que a gente vai cantando aqui Tanto que eu gosto dela Ela não gosta de mim Eu morro de amor por ela Ela não tá nem aí Ô mulher ruim Quando eu toque isso aqui Eu só lembro de Lalo Quem ama a mulher casada É sofredor e é suspeito Eu digo porque tem uma Que mora aqui no meu peito Já tentei esquecer dela Mas eu me apaixonei por ela E agora E agora E agora Não tem mais gel Vamos inventar com essa aqui Pra finalizar esse blocozinho Mineirinha me pediu Os vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gado Pois o vestido eu já comprei Mas o boiadeiro Pois o vestido eu já comprei Mas o boiadeiro Mas o boiadeiro tá quebrado E pra ajudar o boiadeiro que tá quebrado Você pode contribuir aí Fique à vontade Viu minha gente Vamos simbora Mas que mulher maravilhosa Ela é linda demais Bem gentil Bem gentil A princesa Sua beleza Sass faz É a rainha do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E vou chamar ali meu bem Mas eu canto na vaquejada Porque ela tá também Foi um tom que Deus me deu Canta pra você meu bem Mas ela montou no cavalo E me convidou também Essa rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Vocês! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sem barulha do Tuzinho Vai! Que nome da Cachaça, Lontineiro A melhor do Brasil Alô, José Carlos Oh, José Carlos Você, bora, papai Mas que mulher maravilhosa E ela é linda demais E bem gentil A princesa Sua beleza Sass faz És a rainha do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Vai! Oh, oh, oh 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 Fazendo na vagueada E porque ela tá também Essa rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Vai! Oh, 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 oh Simbora, pilós É estouro, papai É show, garotinho Oh, 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 oh Chama pra dançar Vai! Bora, meu parceiro do Tuzinho Oh, Dudu Você é o cantor da galera Ricardo Souza, papai Diretamente de Guiteji E pra todo o Brasil É show, é show É show O cantor da galera Coisa boa, turma boa Vamos embora, milagre Oh, oh, oh Vai! Joga essa pegada do Dudu Lembrando que na próxima sexta-feira Tem Ricardo Souza e Raquel Costa Lá na Arena Brasil Guarabira Tá todo mundo convidado Vamos embora Sucesso, GD Um grande amor não arredadormece E a saudade é um despertador Quando ela bate O sentimento inverte Vai fazer Se eu virar calor Eu não quero que você Mude a cor do seu cabelo Nem entre no consfinte Pra tentar me agradar Você já é perfeita Nem se olha no espelho Não quero pra versão De você deixar com isso Ah, 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 ah Não muda nada do seu jeito Essa mamãe vai passar Deixa que o tempo vai fazer A gente é apaixonar Não muda nada do seu jeito Não muda nada do seu jeito Essa mamãe vai passar Deixa que o tempo vai fazer A gente é apaixonar Sucesso, GD Sucesso, GD Bora, pilão, isso é uma boa Prazer imenso aqui com vocês hoje Vamos embora, só o porrozinho Vai, vai Não quero que você Mude a cor do seu cabelo Nem entre no consfinte Pra tentar me agradar Você já é perfeita Nem se olha no espelho Não quero pra versão Bora, Rodrigão Deixa começar Não muda nada do seu jeito Essa mamãe vai passar Deixa que o tempo vai fazer A gente é apaixonar Bora, pilões Não muda nada do seu jeito Essa mamãe vai passar Deixa que o tempo vai fazer A gente é apaixonar É show Vai C.R. Carlos Souza O melhor repertório Chama pra dançar Alô, Júnior Ô, Júnior, essa aí O melhor do Brasil É o melhor É o melhor, papai Com certeza É o melhor do Brasil Repertório novo pra tocar No paridão, papai Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou sonando Pra namorar comigo Tem que saber Que eu sou sonando Pra namorar comigo Tem que saber Que eu sou sonando Sabe por quê? Sabe por quê? Do lado eu apareço na balada Do lado eu apareço na balada Do lado eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Só tem um problema Que eu não vou resolver Só tem um problema Que eu não quero resolver Eu não quero mais parar Eu não quero mais parar Sabe por quê? Sabe por quê? Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Bora, 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 hein? Do lado eu apareço na balada Do lado eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Bora, 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 do lado Repertório novo Pra tocar no paredão Ou repertório da galera ao vivo É diferente, papai Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou sonando Pra namorar comigo Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou sonando Sabe por quê? Menino, ela vai passar E com um bisacuzinho, viu? A caixinha Quem não tiver dinheiro Pode colocar celular, carteira Relógio, tô aceitando, é tudo Cordão de ouro também vale, viu? Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Bora, bora, meus amigos Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou sonando Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou sonando Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou sonando Pra namorar comigo Chora, suína, versão Vai, vai Aí é pressão, papai C.R. Carlos do Souza E o nome dele é Eduardo Edson O melhor Alô, meu parceiro Patrício Ô, Patrício é estourado O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada